Verdejando 2018, no primeiro semestre deste ano, o número de chamados por causa de árvores e galhos caídos em São Paulo foi dez vezes maior que no mesmo período do ano passado. Vamos ver os números aqui na nossa tela, que indicam que de janeiro a junho de 2017, a Prefeitura da capital recebeu, através do telefone 156, 570 solicitações para recolher árvores ou galhos caídos. E no mesmo período deste ano, foram 5.936. Não é exatamente essas informações aqui, mas as informações que eu passei para vocês. Agora, por que tantas árvores caem? As árvores caem pelo desleixo histórico com a arborização urbana. São Paulo não cuida das suas árvores, na verdade, desde a década de 20 do século passado, e que vai transformando a árvore num ser doente. E esse ser doente acaba uma hora caindo, prematuramente. Infelizmente, ela é vista como vilã, a árvore no meio urbano, principalmente por tanta queda, mas as quedas acontecem não por culpa da árvore, as quedas acontecem por uma falta de planejamento, por uma falta de manejo. Há uma demanda grande e, nesse sentido, nós estamos buscando uma melhora nesse planejamento. Hoje, você tem disponíveis equipamentos que permitem à prefeitura cadastrar as árvores e, com isso, saber o que ela tem, qual a quantidade de árvores e a qualidade dessas árvores. Sem esse inventário, sabendo como está a saúde das árvores, é difícil você fazer uma gestão para o futuro. O verde, a vegetação, o meio ambiente urbano, ainda não foi encarado como uma prioridade que é. Ele deveria ser tão importante quanto é o encanamento de água, a rede elétrica, o encanamento de gás. Ele é um serviço básico de saúde para as pessoas. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo informou que está criando uma divisão de arborização urbana para melhorar o serviço da capital.